Bora, bora. Vamos rolar a trilha? Não, mas tem que ter que ir aqui, então eu vou ter que ir. Eita porra! Valeta! Ai, ai, ai! Pode ir a cerca ali. Isso é uma cega. Igual a trilha. Tem outra cerca ali? Eita ali? Oh, 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 oh! Opa! E agora! Agora, agora! Eita! 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 Eita!